Olá, eu sou o Júlio Souza e nesse vídeo eu vou falar sobre o modo Dórico, um dos modos da escala maior, tá certo? E vou passar esse modo na prática, tá? A parte teórica eu vou compartilhar com vocês no modo podcast, tá bom? Então eu vou passar para vocês nesse vídeo o modo Dórico da escala de Do, então a escala de Do Dórica. O modo Dórico ele tem a terça e a sétima menores, no caso da escala de Do Dórica nós vamos ter então a nota Mi bemol e a nota Si bemol, as demais notas são naturais, tá bom? Aqui na primeira forma, né, nós vamos começar com o dedo 1, nós vamos ter a distribuição das notas da seguinte forma, na quinta corda, Dó, terceira casa, Ré quinta casa e Mi bemol, sexta casa, então essa é a quinta corda do modo Dórico em Do. Seguindo na corda de baixo nós vamos ter só duas notas, a terceira casa que é a nota Fá e a quinta casa que é a nota Sol, então na quarta corda nós temos duas notas, o Fá e o Fá e o Sol. Vou fazer até aí, ó, Dó, Ré, Mi bemol, tá vendo? Quinta corda nós temos três notas, três, terceira casa, Dó, quinta casa, Ré, sexta casa, Mi bemol. Quarta corda nós temos duas notas, o Fá na terceira casa, o Fá na terceira casa e o Sol na quinta casa. Passamos então para a terceira corda, nós vamos ter o Lá natural, casa dois, o Si bemol, casa três e o Dó, casa cinco. Assim a gente completa uma oitava da escala, né? Então, ó, Dó, Ré, Mi bemol, Fá, Sol, Lá, Si bemol e Dó, certo? Se você precisar voltar o vídeo para pegar essa primeira oitava, fique à vontade, é bom até você voltar para você deixar mais fixo na sua cabeça, tá bom? Seguimos para a segunda corda, porque nós temos mais notas nessa forma que a gente pode usar, notas da segunda corda, nós temos o Ré, Ré terceira casa, segunda corda, o Mi bemol, quarta casa, segunda corda, e o Fá, segunda corda também, sexta casa, certo? Essa é a segunda corda. E a primeira corda, nós vamos ter também três notas, o Sol, terceira casa, o Lá, quinta casa, e o Lá bemol, sexta casa, certo? Vou fazer desde o Dó, bem lentinho para você visualizar, é bom que você volte para você olhar como foi que eu fiz a escala, né? E eu vou fazer bem lento agora. São as notas que eu tenho nessa forma. na escala de Dó dórico. Então, Si bemol, voltando, né? Lá, Sol, Fá, Mi bemol, Ré, Dó, Si bemol, Lá, Sol, Fá, Mi bemol, Ré, Dó. E tem mais nota aqui para cima, na sexta corda, o Si bemol, sexta corda, sexta casa, o Lá, sexta corda, quinta casa, e o Sol, sexta corda, terceira casa, tá? Essa é a parte grave da escala, certo? E aí aquela história, é legal você estudar a escala, indo e voltando, fazendo do Dó, até o Lá bemol, né? Chego aqui no Sol, que é a nota mais grave, e acabo no Dó. Bem, ficou dúvida? Volta o vídeo, dá uma olhada com calma, que tá tudo bem mastigadinho aí. Um grande abraço, até a próxima.